O Instagram lançou um novo modo, que são as contas para adolescentes. A ideia é dar mais segurança online para adolescentes, pré-adolescentes, mães e pais navegarem nesse ambiente caótico online nosso. Parece legal, mas eu tenho algumas ressalvas, algumas observações. Você ficou sabendo disso, assim? Sim. Inclusive, é legal dizer sobre o Mosseri, a figura do Mosseri. Ele é o quê? Ele é CEO do Instagram? Cara, eu não sei. Ele é CEO do Instagram. Mas, enfim, ele é uma pessoa que tem um alto cargo no Instagram e que ele usa o Instagram, né? E ele usa o Instagram muito para falar sobre a plataforma, né? Novos lançamentos, desenvolvimentos, ferramentas. Então, eu adoro acompanhar o Mosseri e ver as coisas, as atualizações. E ele fez um vídeo sobre o Instagram Teams e as questões, as mudanças. E tudo que eu sei. A única coisa que eu vi sobre o assunto foi o Mosseri falando. Que divertido. Estou curioso, assim. Eu mergulhei mais nas publicações e nos termos mesmo. O que muda, enfim. Mas, quando eu vi essa notícia, é claro, eu fico pensando, assim, no ambiente tóxico online, né? Que existe hoje, querendo ou não. A gente fala, né? Sobre muito aqui no podcast. Sobre todo tipo de propaganda, conteúdo sexista, conservador que a gente vê ou sendo promovido ou simplesmente chegando nas pessoas, né? Além de coisas bem perturbadoras mesmo, assim. Não sei se chega para você, mas para mim chega coisas muito de acidente de pessoas. Acho horrível. Cara, acho horrível, assim. Sempre que eu olho, eu falo assim, por que você gosta de estar aqui no meu vídeo? Eu queria não ter. Aparece para mim, eu detesto também. Eu tenho pânico. E coisas mais videocassetadas também aparecem, sabe? Tipo, coisas que não são necessariamente acidentes. Mas, de repente, tipo, alguém caindo. Alguém, sei lá. Coisas que as pessoas parecem que as pessoas estão machucando, sabe? Parece muito para mim. Não queria. Não queria isso. Enfim. Eu fico pensando nisso, né? Mas eu não consigo deixar de pensar também em como eu talvez reagiria quando eu era adolescente, sabe? Tipo, eu fico lembrando do meu uso, assim. Refletindo o que seria talvez esse impacto, né? Assustador. É, caraca, velho. Meu pai vai mover tudo. O que você lembra, assim, que você usava entre 13 e 17 anos? Tem uma ideia, assim? Porque é isso. Adolescente, eles definem, né? 13 e 16 tem uma política. 17 e 18 anos tem outra política, basicamente. Para os acessos e tudo mais. Léo, entre 13 e 17, eu estava simplesmente no 4chan. A gente tem até um vídeo sobre isso, né? É, não ia estar no Instagram, né? Mas em outros lugares aí. Eu lembro 13 anos. Eu acho que eu estava, sei lá, ainda baixando imagem de Dragon Ball para colocar em disquete, sabe? Essa vibe, assim. Mas eu lembro um pouco desse uso mais de MSN, jogos de flash, talvez. Um pouco ali de, sei lá, ICQ também. O Orkut, né? Até o começo da faculdade. Eu entrei na faculdade em 17. Mas eu acho que é um panorama muito pouco comparável, assim. Mas eu fico pensando, talvez, se... Ah, nossa, o MSN, o Orkut. A gente saiu do Orkut porque os pais e tios estavam entrando lá, né? Enfim, tem essa coisa aí. É, era uma internet em que a gente digitava endereços na barra do navegador. É verdade. É uma coisa que os clientes não fazem, né? Então, era uma outra internet. E era isso, gente. Era cada um por si tentando encontrar lugares interessantes. E aí, por música, por cinema, acabou me levando às boards do 4chan. Não com 13 anos, mas lá para os 16, 17. E era uma internet mais perigosa, eu diria, eu acho. É, de formas diferentes. É, de formas diferentes. Acho que, assim, as coisas eram mais escondidas. Mas você conseguia acessar, né? Tem essa questão, assim. E menos educação sobre uso também, né? E os nossos pais não estavam na internet. Tinha esse problema, né? Que eles não entendiam direito as coisas que a gente estava fazendo. É isso, é isso. Bom, enfim, para poder refletir melhor sobre esse impacto na vida das pessoas adolescentes, né? Não sei o quão comparável é com o nosso contexto, Clara, mas eu fiquei pensando sobre. Enfim, é legal entender como que funciona, né? Então, o Instagram para teens, né? Então, ele segue três pilares, três premissas principais, né? Primeiro, é sobre o limite de quem pode entrar em contato com a pessoa adolescente. Segundo, o limite do tipo de conteúdo ao qual esses adolescentes são expostos, né? E terceiro, o limite de tempo de uso, né? Quando você tira um pouco ali as funcionalidades. Daí, para reforçar esses três pilares, tem algumas funcionalidades lá para a experiência da pessoa adolescente. Que, em suma, é muito sobre algumas configurações e restrições de segurança que já existem, mas que aqui são aplicadas de uma forma compulsória, né? Para adolescentes, até segunda ordem e por default, assim, né? Por padrão. Então, primeiro, né? Assim, as contas adolescentes serão privadas por definição, né? Ou seja, as imagens e postagens não vão ser visíveis para outras pessoas e todo novo seguidor precisa de ser aprovado pelo adolescente. Adolescentes também só poderão ser contactados através de mensagens ou marcados em postagens por pessoas que eles seguem ou têm conexão, né? Nos dois casos. Mas, nas mensagens também, vão ter algumas restrições de palavras, né? Para poder restringir o bullying. Daí, nessas contas, também vão existir restrições para conteúdos sensíveis, né? O que inclui imagens de lutas, brigas ou procedimentos estéticos. O que é mais importante ali, principalmente nos lugares de exploração, como reels e buscas. E também é limitado ali o conteúdo sexualmente sugestivo ou discussões sobre temas sensíveis, como suicídio e afins. Sobre o tempo de uso do aplicativo. Vão ter notificações para sair do celular depois de 60 minutos do uso diário. E a possibilidade também de ter o modo sono habilitado, né? Que muta notificações entre as 10 horas da noite e 7 da manhã. Do ponto de vista da experiência da pessoa adolescente, isso foi o que eu senti que é mais impactante, assim, um pouco. As principais questões. Até aí, tudo bem? Sim, sim. Na verdade, eu acho tudo bem legal, por enquanto, assim. Super concordo, né? Assim, eu acho que é isso que tem que ser, né? Por default, acho que faz bastante sentido. É, faz. Estou achando todas as medidas, eu entendo porque elas existem, sabe? Não vai sendo nada aleatório. Perfeito. Ok. Só que aqui, o mais importante que eu sinto da funcionalidade, na verdade, é o controle que agora vai ser dado para os pais de adolescentes, né? Que vão estar vinculados, de alguma forma, à conta do adolescente. Daí, entre outras coisas, os pais terão acesso a uma funcionalidade de supervisão, que permite que consigam ver com quem os seus adolescentes estão conversando nos últimos sete dias, apesar de não poder ver as mensagens. Pais poderão colocar um limite diário de acesso ao aplicativo ou bloquear horários específicos, né? Por exemplo, à noite ou durante o período de aulas. Também vai ser possível para os pais verem quais categorias de conteúdo que os adolescentes estão vendo, né? Que, no caso, essas categorias também são uma nova funcionalidade, tá? Para a experiência da pessoa adolescente no aplicativo. Que a ideia é focar mais em conteúdo positivo, de interesse. Por exemplo, vai ter lá, numa imagem que eles publicam junto, da postagem falando sobre o Instagram para adolescentes, eles vão falar de categorias como viagens, animais e pets, música, TV, tecnologia, investimento. Não tem, por exemplo, política. Investimento? É, investimento. Achei engraçado. É finance, não sei o quê, assim. Investments and finance. É, e aí não vai ter, por exemplo, política, né? Não tem também notícias. São duas categorias inexistentes para ali você selecionar enquanto adolescente do que eles mostram, pelo menos, né? E aí os pais vão poder ver quais que estão habilitados para o seu adolescente. O mais importante é que a mudança de qualquer uma dessas configurações precisa de ser aprovada pelos pais, né? E pelo que entendi, isso chega por notificação. A ideia é que, posteriormente, inclusive, os pais possam fazer essas alterações diretamente na conta do adolescente. O que eu entendi que se refere ali a talvez poder fazer alterações diretamente do seu próprio aparelho, sobre o aparelho da outra pessoa, alguma coisa nesse sentido. Não fica muito claro. Daí, adolescentes de menos de 16 anos não poderão desabilitar essas funções automaticamente sem a permissão direta dos pais, o que significa que adolescentes de... entre 16 e 17 anos vão poder fazer essa desativação sem problema. Por curiosidade, que lendo isso eu fiquei pensando, né? Qual que é a idade mínima para ter o Instagram? E a resposta é 13 anos, tá? Que pode ser um pouquinho maior essa idade, dependendo do país. E adolescente como... Adolescente, né? Pode acabar mentindo sobre a idade. Tem essa questão aí. Mas, para isso, eles têm uma funcionalidade de verificação de idade, né? Então, a ideia é que o Instagram possa verificar a idade da pessoa, cruzando com a idade que essa mesma pessoa, provavelmente um adolescente, como essa mesma pessoa aparece em outras plataformas, né? E eles comentam também de uma empresa de verificação de idade por vídeo, por meio de inteligência artificial, que eles têm parceria, além da possibilidade de você poder enviar uma foto de identidade sua, da sua identidade mesmo, seu documento. Mas não fica muito claro se isso está disponível, vai ficar disponível, né? Para além dos Estados Unidos. E essas são as novidades, assim. O que você acha dessas configurações parentais, assim? Ué, eu acho ótimo. Primeiro, aquilo que a gente estava falando, né? Sobre como quando a gente era adolescente, os nossos pais também estavam descobrindo a internet. É. Então, era uma coisa que era novidade para todo mundo. Agora, não. Agora, grande parte dos pais de adolescentes também cresceram na internet, também entendem a internet. E, assim, mesmo em qualquer circunstância, o responsável pelos adolescentes são os pais, né? Tipo assim, eles são literalmente os responsáveis. Então, eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque vai ter diferença na criação, né? Existem diferenças entre adolescentes. Nem todo adolescente é igual. É isso. Nem todo adolescente passa pelas mesmas coisas. E, tipo, só os pais vão poder saber o que o filho está pronto para ver, o que não está. Por exemplo, tem umas coisas que eu acho estranhas, assim, notícia, por exemplo. Eu acho absolutamente fundamental que uma pessoa adolescente tenha acesso à notícia, né? Então, assim, tem coisas ali que eu acho meio complicadas e fico pensando. E isso parece ser um entendimento comum no Brasil, porque você lembra que, pelo menos, quando a gente era adolescente, a gente tinha, tipo, aula de atualidades? Isso era uma coisa que cair no vestibular? Você lembra disso? Tipo isso, mais ou menos. É, então, a gente, pelo menos como cultura, costuma entender que é importante os adolescentes estarem atualizados sobre o que acontece no mundo. Mas entendo também o caminho aí da meta, né? Querer se prever do que vai virar notícia. Mas, enfim, eu acho que é isso. Cada família é uma família, né? É pais. E eu acho que os pais e os adolescentes hoje são muito capazes de entender como acerramente ou não, além de conhecerem seus próprios filhos. Então, eu acho que é isso mesmo. É interessante. É, eu boto fé. Eu concordo, eu concordo. Assim, né? Até porque a gente sabe como é que essa... O Instagram mesmo, né? Ferra com a nossa cabeça, sabe? Tipo, a gente, teoricamente, adulto, formado e tudo mais, com opinião. A gente sabe como é que esse negócio é uma máquina de vício, que você fica ali, tipo, sempre acessando em todo lugar. Você acorda, olha pro celular. Você dorme, você olha pro celular. Você vai no banheiro. Eu acho isso um absurdo, né? Quando você para pra refletir. Quando você tá lá fazendo o número dois, você tá com o celular na mão. Você leva pra todo lugar, cara. Léo, as pessoas pararam de dormir? Por causa do celular. Tipo, isso é uma coisa muito louca. Muito louca. Acaba com o nosso sono. Tipo, assim, é foda. Então, assim, também tem uma responsabilidade da plataforma muito grande mesmo, sabe? Isso. Mas eu acho que em termos de caso a caso, não tem outra pessoa que não seja os pais pra cuidar desses controles aí. Aí eu fiquei pensando assim, porque eu não consigo evitar de ficar pensando pontos positivos, negativos. Eu acho, eu entendo, né? Que os positivos superam em muito os negativos. Mas eu fiquei pensando também sobre isso. Certas relações entre pais e filhos que não é tão positiva assim. E isso pode gerar algumas distorções de poder, né? Então, essa questão da vigília extrema, que eu já vi, eu lembro de colegas que tinham esse problema. Alienação do jovem, né? Com exclusão sobre a, com quem está falando, quais as companhias especificamente. Não tô falando que pai e mãe tem que olhar pra essas coisas, não. Porque é importante, faz parte da criação. Mas eu lembro também como é que isso era traumático pra algumas pessoas, né? Chantagem com proibição também. Mas eu tendo a acreditar que é muito mais positivo do que qualquer outra coisa, né? E outra coisa também. O conteúdo problemático na internet tá sempre a um clique de alcance. No entanto, eu entendo que trazer uma fricção maior pra esse alcance desse conteúdo problemático muitas vezes é suficiente pra já reduzir alguns danos e afastar algumas pessoas. Isso é um ponto. Segundo ponto de reflexão, né? Que eu fico refletindo também, até tem a ver com o exclusivo que a gente gravou sobre UX Research. E ética sobre plataformas digitais, enfim. Mas sobre como que a meta não vai criar nenhuma nova funcionalidade, na verdade, que vai realmente diminuir o uso do aplicativo pura e simplesmente. Até porque o modelo de negócios deles depende desse acesso, né? Com publicidade e tudo mais. Então a pergunta é como que usar menos o aplicativo na verdade faz usar mais o aplicativo em curto, médio e longo prazo, né? Que o que eu vejo aqui é muito mais uma busca por legitimar o uso do adolescente ao invés de realmente limitar. Que a alternativa da limitação é a proibição pelos pais, né? E ter a possibilidade de ter um acesso mesmo que pequeno do adolescente, dado que os pais vão sentir confiança de poder vigiar ou restringir, é uma forma de buscar essa consolidação de uma base de usuários que tá em formação e que talvez não vão ser proibidos ali de ter uma conta no aplicativo. Base de usuários é essa que ainda vai poder ser alvo de publicidade, mesmo que de forma limitada. Hoje, né? A publicidade pra jovem existe, só que tem certos contornos diferentes. E eu fico até curioso, assim, pra ver se a partir dessa funcionalidade, se a gente não vai ver, talvez, um aumento da base de usuários adolescentes, principalmente adolescentes mais jovens ali, entre 13 e 16 anos e o mais próximo dos 13 anos, principalmente. É só uma problematização. Eu acho importante existir a funcionalidade, mas tem essa reflexão. Nada é de graça dessas companhias, né? E é isso. Instagram pra adolescente. Pela postagem do Instagram, né? Pra países fora dos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e afins, né? Essas funcionalidades devem chegar a partir de janeiro do próximo ano. E a ideia é que adolescentes que já possuem as contas sejam notificados dessas mudanças e também migrados pro novo modelo. tudo isso pra horror dos adolescentes, mas talvez aí pelo bem, né, de mães e pais que conduzem a educação da nova geração dentro desse nosso universo problemático e viciante de mídias sociais.